E aí, galera do canal da Max Titânio, bem-vindos a mais um Balescente Vlog, logo cedo, sete da manhã, tô com cara de sono mesmo, vou saudir aqui, fazer o meu arroz, não faço cardio em jejum, então tô fazendo geralmente o cardio posterior ao treino ou em outro horário, mas nunca pela manhã, justamente pelo fato de perder peso muito fácil. Então, semana passada foi uma semana um pouco atípica, eu tirei uma semana de férias, fui pra praia, muito bom, dá um pouco o clima, os ars, mas consegui manter o treino da forma que eu queria, apenas deixei de fazer cardio por uma questão climática, calor excessivo, muito suor o dia todo, desidratação, então não achei conveniente estar trabalhando cardio pelo metabolismo acelerado, todo mundo sabe que eu tenho extrema facilidade pra perder peso. então, foi a melhor escolha com certeza, eu treinei da praia, hoje a forma atual são uns 132 quilos, uma condição razoável pra quem pergunta sobre o vácuo. vai sair, estou treinando, falta um pouco, mas já está melhor, já tem um pouco mais de controle dentro do que eu queria pra poder apresentar, mas é claro, não está pronto, então, aguardem que teremos uma nova versão do Julio Balestrinha aí. Agora é continuar a fazer o que o Asker pediu pra fazer, porém, na minha última conversa eu fiquei um pouco assustado com o que ele me disse, as quantidades de comida que eu tenho que comer agora são realmente grandes, a qual eu nunca consigo comer antes. Então, não tem outra alternativa a não ser estar usando liquidificador pra estar conseguindo comer a quantidade de comida que ele quer que eu coma. Pra vocês terem uma ideia, são 5 refeições, mais uma refeição livre, essa refeição não precisa ser algo muito pesado, até porque se eu comer algo muito pesado depois eu não consigo fazer a próxima refeição. Então, se fosse de arroz, seriam 3,5 kg só de arroz, tá? Então são 700 gramas de arroz por refeição que eu tenho que estar utilizando. E eu não tive outra saída a não ser usar o liquidificador pra poder conseguir comer tudo isso que está realmente difícil. Fiquei um pouco assustado, mas depois que eu comecei a comer, eu vi que realmente o metabolismo está muito acelerado e se eu manter a refeição limpa, vocês puderam ver aqui, não coloquei óleo, não coloquei nada. Só um pouco de tempero pronto, pra não ficar sem sal. Deixa eu ver como tá de sal aqui. E aí eu tô nessa fase agora, de comer essa quantidade bem grande de comida, tá sendo difícil. Na primeira semana, né? Hoje na verdade é o segundo dia que eu tô com essa quantidade. E eu quero ver o que vai dar aí, tô ansioso, tenho boas expectativas, mas ainda tenho uma deficiência na perna que eu tô corrigindo ela, pra deixá-las iguais e simétricas. E essa é a minha única objeção pra estar encarando a competição logo de cara. Então, se possível, se der tempo, estarei ingressando no Arco de Clássico Brasil. Essa é a minha ideia. Porém, se não for possível pela minha lesão, eu tenho a próxima competição, que é o Toronto Pro um mês depois. Então, eu creio que, no máximo, um Toronto Pro tão pouco. A previsão, Arnold, eu quero muito competir nesse evento. Ainda mais que é no Brasil, mas se eu não conseguir a tempo deixar as pernas completamente iguais, eu vou ter que segurar mais quatro semanas pra poder encarar o Toronto, né? E pra vocês entenderem o tipo de lesão que eu tenho, o meu vasto, ele acaba ficando menos saltado. Então, vocês podem perceber aqui que um é mais quadrado e o outro não. Um aprofunda mais e o outro não. Então, isso dificulta a perfeita visualização dos juízes. E agora, no processo de definição, que é o que eu vou saber se existe muita diferença de um lado pro outro, se isso vai ficar aparente pros juízes. E tô nessa batalha aí pra poder igualar o físico e deixar o competitivo. Mas tô bem otimista. Eu nunca tive esse peso, nem essa condição que eu tô hoje. Eu vou treinar costas hoje. Depois, na sequência, eu vou fazer algumas poses, mostrar alguma coisa pra vocês. Mas eu já tô bem otimista. O físico realmente tá voltando. Apesar da idade, apesar das lesões, tô conseguindo fazer bons treinos. Tô conseguindo fazer a lição de casa, né? E tô recebendo uma resposta positiva do físico. Isso que tá mais me agradando. Então, eu tô bem otimista. Mas, ao mesmo tempo, é uma restreia. Então, fica aquela sensação de que será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Mas, voltando a pensar como eu pensava no início da minha carreira, a ideia tem que partir de mim. Ou acreditar, tem que partir da minha pessoa. Se eu não acreditar, ninguém vai acreditar. Então, eu tenho que sempre estar trabalhando isso de uma forma positiva pra que eu consiga realizar o melhor trabalho possível. Eu tento não pensar que eu tenho. Já tenho uma idade de master. Quarenta anos, eu acredito que no fisicoturismo era pra ser o auge do atleta, né? Mas, no meu caso, como eu estava lesionado, ainda estou. E essa lesão é crônica, não tem cura. Então, eu tenho que aprender a conviver e treinar com ela. E é o que eu estou fazendo. E foi todo um reaprendizado. E voltar agora com esse reaprendizado, com essa nova experiência, vai ser uma vitória pessoal muito importante. Porque, apesar de ter as condições de mais idade e as lesões, eu, com certeza, vou conseguir trazer a melhor versão do Júlio Balestrin que já aconteceu. Então, essa é a verdadeira vitória dentro do esporte. Conseguir sempre trazer as suas melhores versões. Vocês podem ter certeza que eu vou estar trazendo pra vocês. Então, sem perder tempo agora. Vocês vão ver aqui. A minha incrível batida. Hoje é salmão que eu vou estar comendo com arroz. Esperar ele ficar pronto aqui. Vou bater no liquidificador, vocês vão ver. Bom, aqui está pronto o arroz. Eu já descongelei o peixe. Um salmão. 250 gramas cru. Por isso que não dá tanto volume, não é pronto. Graças a Deus, isso não era mais melhor ainda. E é aqui, galera. Pra vocês terem uma ideia. 700 gramas de arroz. 700 gramas de arroz, pra vocês entenderem o que que é. É isso aí, galera. Então, realmente é uma quantidade bem grande. Sendo assim, sou obrigado a apelar para o bom e velho liquidificador. Isso aqui é só para loucos, tá? Caretas não. Pra quem aí me entende. É, galera. Quase um pote de sorvete de comida. A questão é a seguinte, se eu não fizesse isso, eu ia levar cerca de uma hora, uma hora e meia para fazer cada refeição. Eu perderia 6 horas do meu dia só comendo fora o resto. Eu não tenho condição de fazer isso. Então, realmente preciso maximizar meu tempo e fazer isso daqui com certeza vai me ajudar muito a conseguir os resultados que eu busco. Tem um grande powerlifter chamado Blaine Summer, né? Esse cara, ele é famoso porque ele também tem dificuldade de comer. Ele coloca lá, cara, nas refeições dele impressionantes. São dois peitos de frango, cerca de 400 gramas de frango, mais dois abacates, um litro de uma bebida. Ele toma aquilo e ele fala, cara, que se for comer ele demoraria muito tempo e ele sente que assim você acaba tornando-se mais prazeroso porque ele tem que comer muito também. Às vezes ficar sem comer é até, de certa forma, como uma folga, né? Para o seu organismo ficar sempre saturado de tanto alimento. Hoje é dia de avaliação também. Preciso mandar um vídeo para o Aska e fazer a minha esposa ver o que ele acha aí. Tomara que seja as quatro últimas semanas. Já estou saturado de comer tanto. É claro que eu vou colocar aqui o vídeo para vocês. Para vocês conferirem também sobre a minha avaliação. Não toda, é claro. Tem que deixar um suspensezinho aí, mas parte dela, com certeza. De VM통 da palestra da peste sprint melhor. É verdade! É verdade. Algumas formas Wantida Três Selvíng - Do 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 Muita ansiedade, cara. Vontade de competir de novo é a mesma de quando eu era menino. Isso tá sendo bom demais pra mim. Só agradecer, então. É realmente um esforço pra poder apresentar um trabalho digno aí pra vocês que curtem meu trabalho.